Isto aqui é a zona da Avenida da Praia. Espero que vocês conseguam ouvir porque lá está. A viúva é tudo em silencio. Isto cá está amaranjo. Que é o abogado que está varizando. A viúva é muito bem. Isto é o abogado. Tchau, tchau. 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 Ora bem pessoal, fizemos aqui mais uma paragenzinha pelo Barreiro. Nesta vez viemos à Avenida da Praia. A Avenida da Praia tem este nome pelo que sei. Temos aqui um jardim amplo na parte central da avenida. Temos alguns restaurantes e alguns bares. E ao fundo da avenida temos uma praiazinha. Que o pessoal costuma ir lá. Uma praia má, digamos. Uma praia até bastante boa. E eu gosto muito de vir aqui. Principalmente quando estava a morar aqui na zona do Barreiro. Porque há uma zona bastante calma. Temos aqui um marzinho do lado de lá. Vê-se. Lisboa. Temos aqui este calçadão por assim dizer. Para uma pessoa dar um passeio. Temos sempre aqui a beira-mar. Ao nosso lado. Temos ali aquela zona com os barcos. Que dá para irmos ali. Vou estar com vocês se der. Neste momento. Para vos mostrar. A Avenida da Praia. Penso que dali da Fran deverá. Dar para dar uma imagem panorâmica. Aqui da Avenida da Praia em si. Isto quando a maré vaza. Há o pessoal que costuma vir aqui. Há a companhia. De Maris. Que volta e meia. Quando vocês vêem nas notícias. Ah. Maris de casa desapareceu. Não sei o que. Não sei o que mais. Pois. É esse pessoal que costuma vir para aqui. Quando a maré está vazia. Que temos bastante. Água baixa bastante até. Costuma vir para aqui. A apanha. De Amésio. Noveiras. Por aí fora. Isto aqui é um restaurantezito. Veis. Isto aqui é um restaurantezito. É para a pessoa lá assim. Come-se bem. Mas por experiência própria. Não é propriamente muito barato. Não digo que seja caro. Atenção. Mas não há aqueles restaurantes. Que uma pessoa vai. E que. Tenha aquela. Pá. Aquele preço de qualidade. Digamos assim. Porque uma pessoa come bem. Não digo que não. Eu quando cá vem. Infelizmente demorei uma eternidade. Para ser atendido. E. Muito sinceramente. A comida não restava ao meu gosto. Mas lá está. Isto depende de cada um. O que pode não ser bom para mim. Para vocês pode ser bom. E vice versa. É um restaurante. Tem nível de apresentação. É bastante agradável. Aqui esta esplanadazinha. Fica virada. Aqui para a parte do mar. O que é bastante bom. Principalmente ao fim da tarde. Com o ventinho. Que nós estamos a sentir hoje. Estamos ali sentados na esplanada. A jantar. Ou. Ou quando é. A hora do almoço. E está este ventinho. Não está muito calor. Vamos almoçar. E apanhar com a brisa da maresia. O que. Torna-se bastante agradável. Eu agora vou ver se consigo isto lá. Até ali à Franca. Vou eu vos mostrar toda. A Avenida da Praia. Como vocês podem ver. Isto é um jardim amplo. Por aqui fora. Aqui na parte central. Aqui. Tem uns. Caiacos. E uns barcozinhos à vela. Que eu penso que seja para o lugar. Para o pessoal andar aqui. No rio. Porque isto aqui já pertence ao rio Tejo. Se não estou em erro. Corrijam-me se eu estiver. E se houver alguém que. Veja que eu me estou em ganda. Por favor corrijam-me. De resto. É pá. Um jardim fixe. Para um gajo vir aqui. Estar aqui na Galvinha. Embaixo das aves. Ali à frente. Temos um ringozinho. Com o campo. Para o pessoal jogar. Basket. Futebol. Temos repuxos para o pessoal beber água. Temos uma piscina lá mais à frente. Que também é bastante boa. Vocês devem ter vindo. Quando eu sou bem. Há venda para cá. E agora vamos lá então. A ver se eu consigo. Ir até ali à frente. Que penso que não haverá problema. Para vos mostrar então aqui. Este bocadinho. Avenida da Pré. Com um prismo. E lá. E vocês não conseguem ver. Sem mostrar-vos o catamar. A partir para Lisboa. Pois esta câmera não apanha. Vamos lá a ver. E pronto. A partir da primeira frente. A partir da primeira frente. E pronto. Desde lá do fundo, vocês não conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo fazer zoom com a câmera. Daqui do fundo, temos ali outro restaurante, a câmera não deve conseguir apanhar. Para esta parte de jardim, aqui no centro, isto é toda a avenida chamada Avenida da Praga. Ali à frente, temos um barzinho que é muito fixe, fica mesmo virado para a arrebentação à noite. Está-se ali a apanhar o fresquinho, a apanhar a umidade, a maresia digamos assim, não é propriamente umidade. A companhia aqui do mar, está-se muito bem, eles estimam-se a fazer uma boa sangria. Muito fixe estar ali à noite, secadinho. Se tivermos companhia melhor ainda, como é óbvio, se não, estar ali secadinho, sentado na esplanada, a beber uma sangriazinha ou uma imperialzinha. É muito fixe pessoal. Bem, agora vou voltar para a viúva e tenho que herdar de comer à viúva porque eu, nem para o barreiro, mas esquecem-me que eu pus gasolina nas viúvas já a meio da semana e ontem. Dei umas voltas bastante grandes. Bastante grandes. E... Ah! Isto é gasolina dura. Pode ser gasolina dura. Mas também de vez em quando convém meter. Senão depois acontece-te. Estás a contar que tens gasolina, esqueces de olhar para o depósito da moto e... Ups! A gasolina acabou. A mim pessoalmente nunca me aconteceu. Mas já sei de vários camaradas que isso já lhes aconteceu e calculo que não seja bastante, não seja nada agradável. Depois eles aqui nestes prédios, de frente, na parte do jardim, por assim dizer, temos a estrada principal. Os prédios têm umas pinturas também, muito fixe. E depois aqui na avenida principal, por aqui a fora, no lado esquerdo, ou seja, deste lado, temos restaurantes, cafés, bares, daí se chamar também esta avenida da praia. Temos o bar na parte central, no jardim, do lado esquerdo também temos alguns restaurantes lá mais ao fundo. E alguns bares estes, cafés, para quem fuma, são cafés que são muito bons porque no inverno, podem fumar lá dentro, na maior parte deles. Eu não fumo, mas estive junto com uma rapariga, fumava e pronto. Daí eu saber estas coisitas, que para mim não me afeta minimamente, mas para quem fuma, é sempre bom saber estas coisitas onde é que há cafés, onde vocês possam fumar lá dentro, descansadamente. E aqui pronto, tem estas grafitis que na minha opinião estão brutais, aí eu estar a esticar um bocadinho mais ao vídeo para vos poder mostrar, aqui estes grafitis que eu acho que estão extremamente lentes. bem, vamos lá pescar a vila, pôr gasolina na menina, e... vamos lá pescar a vila, pôr gasolina na menina, e... fazer-me parar antes de ir para casas, para resolver umas coisitas. até já pessoal, no próximo... E aí E aí E aí E aí